Estamos na Delegacia Municipal de Polícia Civil Me encontro com mais um grupamento Aqui o GPR, da Polícia Militar Quem vai nos passar a informação é o SD Frota E diz o que aconteceu Por que eles estão trazendo dois indivíduos aqui para a Delegacia Boa tarde, Frota Boa tarde, o GPR A gente fazendo a saturação ali nas mediações do Palmeiras Resolvemos adentrar ali no, chama-se Vazen Grande Então vimos dois elementos em uma motobrois Os dois em atitude suspeita Logo percebi a presença da polícia Os dois descendo da motocicleta adentraram numa residência No momento, ficaram bastante nervosos Então foi encontrado no interior da residência Essa pistola aqui municiada Então como as características que já vem acontecendo De geralmente uma motocicleta de tipo bróis Vem cometendo assaltos Trouxemos aqui para a Delegacia E se tiver alguma vítima que queira tentar reconhecer Esses dois meliantes como que tenham efetuado algum assalto Estamos aqui na Delegacia nesse momento Vai ser apresentada ao delegado Porque essa motocicleta é bróis preta Não estou dizendo que é ela Vem cometendo inúmeros assaltos durante o dia aqui em Sobral Então trouxemos também a motocicleta A motocicleta azul com preto adesivada Com inscrição de Corea U Já puxamos a placa Ela está toda ok Tanta a placa como final de chassi E é mais uma arma que está sendo tirada de circulação E com certeza deixa de acontecer homicídio ou assalto na nossa cidade Para que a população fique bem atenta Qual foi o tipo de arma que eles conduziam É uma pistola, bereta Com cinco munições e tacas Feita a averiguação Eles já tem alguma passagem pela polícia? O que assumiu que seria o dono da arma Disse que já teria uma passagem quando menor Houve alguma reação por parte deles diante da polícia? Não, não teve reação Até porque a abordagem é segura E não tem como o indivíduo reagir Esse grupamento qual é o significado? É o antigo FTA Motos Agora é o GPE Grupo de pronto-em-trigo A gente está compondo ele nesse momento? É o Cabo Avelino, SD Frota e SD Total Obrigado, Frota E aí A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo A gente está indo para a parte de baixo Obrigado.